Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo Que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, da minha gole e da vontade divina Minha alma, me abençoa mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém Então, continuando o nosso estudo aprofundado do Livro do Céu, volume 2, deu uma parada boa aí nesses últimos tempos Nesse tempo que eu não faço, que eu não continuo, mas é a vontade de Deus e a gente não pode parar, né, então vamos lá Volume 2, continuando então, a partir agora desse trecho aí Paramos no trecho anterior, sobre o conhecimento de si mesmo E agora, 3 de junho de 1899, Jesus derrama suas amarguras em Luísa Esta manhã, me encontrava no mar de aflição Porque Jesus ainda não tinha vindo Sentia tanta pena, que não sentia, que me sentia arrancar o coração Quando o confessor veio para chamar-me à obediência Porque devia celebrar a Santa Missa E Jesus sem fazer-se ver, nem sequer uma sombra, como é seu costume Que quando não vem, se faz ver uma mão ou um braço Especialmente quando é dia de receber a comunhão Como esta manhã ele mesmo vem, purifica-me, prepara-me para o receber E ele mesmo, sacramentalmente, e dizia entre mim Esposo santo, Jesus amável, por que não vens tu mesmo preparar-me? Como poderei receber-te? Enquanto isso, o tempo chegou e o confessor veio E Jesus sem vir, que pena de lacerante Quantas lágrimas amargas O confessor disse-me Vê-lo-ás na comunhão E perguntar-lhe-ás por obediência Por que que ele não vem e o que quer de ti? Depois da comunhão, vi o meu bom Jesus Sempre benigno com esta miserável pecadora Transportou-me para fora de mim mesma E eu tinha-o nos braços Era como uma criança Todo aflito Eu rapidamente comecei a dizer-lhe Meu menino, único e só bem meu Como é que tu não veio? Em que eu te ofendi? O que queres de mim que me faça chorar tanto? Mas o ato de dizer isso era tanta pena Que com tudo o que tinha entre meus braços Continuava ele chorando Mas mesmo antes de terminar de dizer a última palavra Jesus, aproximando-se a boca da minha Derramou suas amarguras Sem me responder uma só palavra Quando acabava de verter Eu começava de novo a dizer Mas Jesus, sem me prestar atenção Voltava a verter em mim Depois disto Sem me responder nada do que eu queria e me disse Faz-me derramar em ti de outra maneira Assim como destruí com granizo outros lugares Assim destruirei os vossos Por isso, me faz verter E não pense em outra coisa Assim, sem me dizer nada Acabou Sem me dizer mais nada Acabou Então é o momento em que a Luisa Como sempre está no mar de aflição Pela privação de Jesus Porque ela é totalmente apegada a Jesus Isso é bom Dependente de Jesus Pequena Por ela, ela não consegue fazer nada Com suas próprias forças Essa é a condição essencial Para a gente poder viver na divina vontade Se sentindo um nada Se sentindo perdida na terra Sentindo como se não tivesse um lugar Para ficar em paz Com o coração sempre lá no céu Não se acomoda aqui na terra Nem se quisesse Isso faz parte do processo A alma só se acomoda No ambiente de céu No ambiente onde Jesus está presente Onde você pode estar com Jesus Tem coisa melhor de você ir para a Santa Missa De você estar na intimidade com Jesus Isso eu falo porque Eu não consigo ficar em paz Se eu não estiver Ouvindo alguma coisa referente a Jesus Eu não consigo Por que eu não consigo? Porque a pessoa que vive na divina vontade Ela dá paz à sua alma Ela busca o consolo de Deus para a alma Ela busca amar a Deus sobre todas as coisas E ela consegue alcançar um grau de entendimento Desse amor a Deus De colocar ele sobre tudo E essa pessoa começa a sentir esse amor de Deus por ela Sentir essa correspondência Dela para com Deus E Deus de Deus para com ela E aí o amor aumenta muito no coração E o apego a Deus aumenta muito A gente começa a ficar dependente de Deus Tudo o que vem de Deus A gente não quer mais responder nada por nós mesmos A gente não quer mais se sentir sozinho Se sentir indefeso A gente quer que Deus cuide das coisas pra gente Que Deus nos defenda Que Deus passe à frente Como Maria vive Maria Santíssima Nossa Mãe vivia desse jeito E a Luísa também vive desse jeito Como Maria vivia Acabei de ler agora a Valtorta E Jesus falou de Maria na Valtorta No capítulo 288 Acabei de ler E Jesus falando que Nossa Senhora Ela é desse jeito Ela vive totalmente Deixa eu ver a palavra certa Que ele falou aqui Eu achei muito legal Dá pra gente trazer pra você Esse momento Aqui ó Eu vos digo que no céu não se mede Com as medidas da terra E a minha própria mãe será feliz Não só por sua alma imaculada Ela não é feliz só porque ela é a alma imaculada Mas sim por ter ouvido a palavra de Deus E a ter posto em prática pela obediência É aquela palavra que seja feita sem culpa Que seja feita sem culpa a alma de Maria Que é um prodígio de Deus Veio de Deus A ele pois é que se deve louvor Mas aquela palavra que se faz em mim Segundo a tua vontade É o prodígio de minha mãe Esse é o milagre que a minha mãe ofereceu a Deus Por isso depois é grande o merecimento da minha mãe Tão grande que só por aquela sua capacidade De ouvir a Deus Que lhe falou pela boca de Gabriel E pela sua vontade de pôr em prática a palavra de Deus Sem ficar a medir as dificuldades E as dores que lhe viriam logo e no futuro E que desta adesão dela A vontade de Deus A fusão com a vontade de Deus Agora haveriam de provir É que veio o Salvador do mundo Então é por essa adesão de Maria É pela divina vontade Pela fusão com a divina vontade É que veio o Salvador do mundo sobre ela Pois O vosso pois vede Que ela é minha feliz mãe Não só porque me gerou e amamentou Mas porque ouviu a palavra de Deus E a pôs em prática pela obediência Está vendo? Obedecer a vontade de Deus Essa é a verdade Essa é a fusão da divina vontade Obedecer o mandamento principal Que é muito esquecido na terra Amar a Deus sobre todas as coisas Sobre todas as coisas E aí o confessor veio Ela chorando com lágrimas amargas O confessor veio Sem Jesus vinha Ela estava se preparando para receber a comunhão E ela queria ser purificada pelo próprio Jesus Por ele mesmo Para recebê-lo sacramentalmente E chegou o confessor e disse para ela Você vai ver ele na comunhão E você daí pergunta por obediência E eu estou pedindo para você perguntar para ele Por que ele não vem? E o que ele quer de ti hoje? Aí depois da comunhão Ele realmente Ela viu o bom Jesus Muito bom Com ela E aí ele como criança Ela pegou ele no colo E ela começou a perguntar para ele Mas o que eu te fiz? O que eu te fiz se você não vem? E ele chorando Ele estava chorando Ele estava aflito E aí ela pensando nela E não pensava nele E ele aflito Querendo derramar sobre ela as amarguras dele E ele não quis falar por quê Mas aí depois ele falou assim Assim como destruí com granizo Outros lugares Assim destruirei aqui Na Itália Por isso me faz verter E não pense outra coisa Então acho que ele tinha acabado de castigar A humanidade em algum lugar Com granizo Destruído Comida Porque quando é granizo Destrói comida Destrói plantações Então com certeza Alguma coisa relacionada a isso Com certeza O pecado do mundo Porque é tanto pecado no mundo Que a gente sabe que existe E Jesus amargurado Querendo derramar suas amarguras Derramou na boca da Luísa As amarguras E queria só isso Que ela ficasse Só pensando em ajudar ele E não pensando nela Então isso é muito importante A gente não pensar em nós A gente tem as nossas necessidades Como Luísa também tinha A gente vai falar E pedir pra Jesus Pra ele nos contentar Assim em algumas coisas A gente também tem As nossas aflições Mas a gente tem que Dar atenção pra Jesus O filho da divina vontade Ele mais dá pra Jesus Do que recebe de Jesus Nós somos os filhos da divina vontade Jesus fala que nós somos aqueles Que nós somos os filhos Que vão nos dar para o pai Mais do que receber do pai Que a gente tem que confiar Que ele já conquistou tudo pra nós Com seus méritos E a gente só tem que amá-lo Amá-lo muito E dar a ele Todo o nosso coração Toda a nossa vontade E ouvir a palavra Como Nossa Senhora E colocar em prática E é isso que vai fazer Os grandes milagres Em nossas vidas Amém? Jesus Eu confio em vós Fiat, fiat, fiat E é isso que vai fazer E é isso que vai fazer